o salve salve galerinha já vamos entrar no nosso free fire gravando esse vídeo aqui hoje no dia 24 de novembro agora são por volta das quatro horas da tarde galera que eu tô gravando esse vídeo para trazer aí uma notícia muito importante para vocês galerinha acabou de sair deixa eu fechar aqui esses banho aqui mano para a gente tá conversando aqui certinho porque acabou de sair mano o calendário da semana latã que é bem parecido com o nosso e tem muita novidade bacana galera então já vai lascando o dedão no like aí se inscreve no canal se não for inscrito ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos belezinha como nós então aqui galera vou colocar na tela aí já vou falar já esse vídeo vai ser um vídeo curto tá vai ser rapidinho aí para vocês só para mostrar o que que está para chegar aqui no latã pelo menos mano no latã que é bem parecido com o nosso servidor certo então muita coisa às vezes que chega no latã chega aqui para gente vamos lá então esse aí é o calendário tá que tá aparecendo aí na tela para vocês que é que tá escrito aqui o que aí de novo né o que tem de novo esse é o calendário semanal já para começar aqui a gente tem aqui ó é me é me é que quer dizer que é quarta-feira né na quarta-feira a gente tem aqui ó o prêmio de recarga lá do free fire do free fire latã que provavelmente chega hoje meia-noite deve chegar para a gente que está acabando recarga vai chegar essa caixa de arma aí que a recarga da m1887 a famosa baobal né mano tá aí ó recarga m1887 tanto ela como também vai chegar esse taco de cricket né que é um esporte muito bacana aí e esse taco aí vai vir uma skin de taco né mano bem óbvio a também a o desconto na caixa também que vai chegar aqui na recarga não sei bem como que é isso são 10 caixas parece mais da m1887 que é baobal e mais o taco de cricket e na quinta-feira galera olha só o que que vai voltar pelo menos no servidor latã e a gente tá bem propício que chegue também para o servidor brasileiro até por conta de que vários influenciadores já estão usando essa skin de volta eu acabei de assistir uma live do gg easy ele tava usando essa peça skin aqui então provavelmente vários influenciadores receberam que é o caçador de cabeças né é elimina mas evoluciona mas tá então quer dizer que é tipo assim quanto mais você matar mas ela vai evoluir essa que foi uma das primeiras skins evolutiva que chegaram no free fire tá incluindo também veio para o brasil só que ela viu muito cara poucas pessoas conseguiram pegar ela tá e ela vai estar voltando aí provavelmente na quinta-feira né então provavelmente vem também para o brasil e na sexta-feira galera na sexta-feira vem aí ó m10 14 a dozona a 14 velha vai tá chegando aí num royale tá num royale royale não numa incubadora incubadora aquelas incubadoras especiais que sempre vem né então se você ainda tem projeto dessa arma essa vai ser a chance de você pegar ela em cara porque ela vai voltar aí como um evento de recarga também recarga ali uma pedra e o projeto e também desconto nas pranchas tá vendo aqui ó nessa prancha que vai ter esse desconto beleza isso aqui na sexta-feira no sabadão vem aí mano a pré-venda tá a pré-venda do passe de elite tá lá o pre-ordê na hora que vai ser uma panela tá e também vem aí desconto no royale por um dia é aquele desconto que a garena daí temporário de um dia somente naquele dia desconto de tantos por cento pode ser 80 pode ser 40 é vamos ver o quanto que chega para o brasil aqui no sábado novamente no domingo não tem nada né na próxima segunda-feira o que que vai ter mano vai ter a recarga com um desconto com estilo né que vem aí a camiseta de novo aqui tá mostrando tem um óculosinho né que aquele óculos que tá lá naquele evento vem a grosa e desconto do saiba e na próxima na próxima na próxima terça-feira galera vem o lançamento do novo passe de elite tá então ele vai ser a pré-venda vai ser no sábado aí passa domingo segunda e na terça finalmente a três dias antes da venda do passe né que enfim aí depois vem o passe aí é mas eu acho que muitas pessoas de você muito de vocês aqui já deve ter visto em outros canais aí tá então esse aí é o passe novo passe a pré-venda dele que vem aí na próxima terça-feira então esse é o calendário da semana galera espero que vocês tenham curtido aí que vocês gostarem do vídeo já deixa um like não e se inscreve comenta aí o que que você achou aí dessas notícias do caçador de cabeça você vai tentar pegar não vai beleza então esse é o vídeo galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo dá o like vão aí se inscreve ativa as notificações compartilhe esse vídeo aí e é isso aí galera então fiquem todos com Deus e fui we took we took money life Obrigado.